O Vasco, um time guerreiro, conseguiu empatar com o Flamengo no finalzinho. A cereja do bolo foi Felipe Coutinho. As análises do jogo e os elogios ao Vasco, que não desiste em nenhum jogo e foi mais uma vez premiado. Deixe o seu gostei, se inscreva no canal para ajudar e créditos ao Redação Esporte TV da Globo. ...da rodada pelo clássico, pelo clássico carioca de ontem, que encheu mais uma vez o Maracanã. Dessa vez o Flamengo era o mandante, né? Existe um acordo entre os dois clubes para que o Maracanã seja usado nos dois jogos. O Globo chamou o empate de agridoce para os dois lados, talvez? Ou mais pelo Flamengo, porque a gente viu um domínio na partida? Eu acho que sim, porque se a gente dividir o jogo na análise do desempenho, o Vasco não jogou bem. O Flamengo dominou o Vasco durante grande parte do jogo. Poderia ter, inclusive, feito um resultado mais tranquilo se tivesse. E aí vai um ponto que acho que a gente tem que debater um jogador que tivesse um faro de gol próximo do Pedro. Que tivesse um faro de gol próximo do Pedro. E aí o Flamengo vai sofrer alguns meses com isso, porque não tem como mais contratar ninguém nessa temporada. O elenco não mostra ninguém que se aproxime disso nesse sentido. Nesse momento, o Gabriel já foi esse jogador, hoje ele não consegue ser mais. E ele não é usado mais nessa posição, né? Ele agora quando entra é no lugar do Arrascaeta. É, e me parece que até se for usado na posição, não está à frente do Carlinhos na hierarquia, a depender do que foi a decisão do Tite ontem, até pela questão de característica também. Mas o fato é que o Flamengo não sentiu falta. Embora a situação do Carlinhos ontem tenha sido muito pobre. Muito ruim. É, só que assim, se a gente comparar recentemente o que jogou o Carlinhos e o que jogou o Gabriel, tá arriscado o Carlinhos sair ganhando. Porque o Carlinhos faz um gol decisivo contra o Vitória, joga bem contra o Atlético Mineiro, vai bem contra o Bolívar na altitude, segura algumas bolas no ataque. E o Gabriel não consegue ter três atuações recentes que se aproximem desse nível. Mesmo sendo um ídolo histórico do Flamengo, mesmo sendo um jogador que acaba contagiando a torcida muitas vezes que sai do banco pro campo. Mas recentemente isso não tem acontecido, ele não tem jogado bem. Mas pra concluir esse raciocínio do agridoce, pra mim, não sei se o Gonza concorda com isso. Mas se a gente analisar o desempenho, ele é agridoce pro Flamengo porque deixou uma sensação de que o time pode crescer, voltar a crescer. Porque já tinha jogado bem na quinta-feira e poderia ter resolvido o jogo. Mas de uma certa forma não teve poder de decisão e faltou um pouco de inteligência nos últimos minutos pra segurar o resultado. E pro Vasco, ele é agridoce no sentido de não ter feito um bom jogo. Acho que o Vasco não fez um grande jogo. Faltaram soluções ali pra conseguir superar a equipe do Flamengo em diversas estratégias ao longo da partida. A gente pode detalhar aqui daqui a pouquinho. Mas é o Vasco que todo mundo tem se habituado a ver. É o Vasco que nas últimas cinco partidas, em quatro, conseguiu o resultado favorável ou mudar o resultado depois dos 25 minutos do segundo tempo. Então é um time que tem um poder de luta muito grande. E é claro, tem a cereja no bolo, né? O gol feito pelo Felipe Coutinho, o retorno dele ao clube. É, eu concordo com essa... Enfim, que não foi um jogo, um clássico que tenha deixado os dois times satisfeitos ou as duas torcidas satisfeitas. Do ponto de vista do Flamengo, começando pelo mandante, o torcedor do Flamengo saiu do Maracanã com um sabor muito ruim. Pior do que agridou-se. Porque o torcedor viu o time desperdiçando um caminhão de situações, duas bolas na trave, uma cabeçada do Pulgar no primeiro tempo que o Léo Jardim fez uma defesa milagrosa. E por uma série de problemas, zagueiro atacando no último lance do jogo, ganhando o jogo, não deveria. Depois, a última linha defensiva, olhando o Vasco trocando bola, a bola saiu da esquerda para a direita, até o Pulmita e depois até o Coutinho. Então, o gosto para o torcedor do Flamengo, ainda mais jogando um clássico contra um rival, que é um jogo muito importante para a torcida, o gosto não foi ruim. Para a comissão técnica, para o elenco, a gente teve algumas boas notícias. Tem se falado muito, o tema principal do Flamengo recentemente tem sido a quantidade de lesões, e ontem tivemos mais um, Luiz Araújo, saindo, e até então ninguém entendia como ele conseguia resistir. Hoje esse posto está com o Gerson. Eu não sei como é que o Gerson ainda não deu algum problema. E jogou muito óleo. O Flamengo ainda vai divulgar o resultado da avaliação do Luiz Araújo. Ontem ficou uma dúvida se teria sido pancada, porque ele fica botando a mão ali na região do joelho, depois de um choque. É, o Piton faz uma falta nele, e ele não consegue se recuperar. Então, assim, esse tem sido o tema. Mas teve boas notícias. O Gerson fez uma partida absolutamente espetacular. Foi uma aula de futebol o que fez o Gerson. O Léo Ortiz fez uma partida muito boa, quase acertou tudo. Errou um lance, aquele lance que o Arrascaeta antecipa o Esforza. Ele rola para o Léo Ortiz, o Léo Ortiz dá uma vacilada ali. E a cabeçada no travessão também. E aí depois ele dá uma cabeçada no travessão, dando passe, saída de jogo. É um jogador que hoje, para mim, é titular no meio campo. Lá como o volante, o Léo Ortiz não deveria sair do time. Então, assim, essas são... Mas não tem uma coisa completa. Você teve uma boa produção, você tem uma boa perspectiva com relação às Copas, mas você teve um time bobeando e tomando um gol de empate e se afastando um pouquinho da briga do brasileiro. E do lado do Vasco, a mesma coisa. O torcedor do Vascaíno saiu ontem vibrando do Maracanã, porque era um jogo que estava perdido. Ele consegue empatar com um gol do grande ídolo hoje, o Filipe Coutinho. O Filipe Coutinho, quando sai do Vasco em 2008, ele dá uma entrevista dizendo que o grande sonho dele era voltar e jogar um Vasco e Flamengo e fazer um gol. Então, depois de rodar o mundo, ter, em algum momento, a segunda maior contratação da história do futebol, quando ele vai do Liverpool para o Barcelona, disputa duas Copas do Mundo, ele volta e realiza esse sonho. É uma história bacana. Agora, aí o outro lado, o que torna o jogo agridoce para o Vasco. O time jogou mal. No primeiro tempo foi dominado, não teve saída de jogo, você teve algumas atuações individuais, o esforço não foi bem. O time não conseguiu ocupar o lado esquerdo. E aí as coisas só começam a... Não é nem a melhorar, é ficar menos ruim com as mexidas do Rafael Paiva, que acaba sendo premiado, né? Porque esse gol de empate tem a participação de todos os jogadores que entraram, que ele colocou. E os pontas entraram muito bem, né? Tanto o Rayan quanto o Emerson Rodrigues. Isso. Então, o domínio amplo do Flamengo, o fato de que o Flamengo perdeu gols e que o gol do Vasco nasce de uma bobeira, né? Que muita gente considerou até de explicência, talvez um pouco de soberba, achar que o jogo estava a ganho para que um zagueiro faça um papel de lateral e caia na área pedindo a pena. Acho que isso talvez mascare um pouco as boas mudanças que o Rafael Paiva fez. O Vasco conseguiu incomodar o Flamengo no fim do jogo. Eu tenho uma opinião sobre o empate do Vasco que eu acho que é mais mérito do Vasco do que de mérito do Flamengo. Isso aí. Porque, assim... Claro que ele nasce de uma jogada que o Flamengo poderia evitar. Sim, sim. Mas se você acompanha a jogada desde o início, é uma falta lateral favorável ao Flamengo. Para mim, qual é o erro? Aí vem o erro do Flamengo. O primeiro do Flamengo que é você está vencendo o jogo por 1x0, isso acontece com muitas equipes, o próprio Flamengo já fez isso. Não tem a necessidade dos dois zagueiros irem para a área cabecear com 1x0 no placar aos 40 do segundo tempo. Foi o que aconteceu, né? A jogada do Léo Pereira é uma sequência de um lance que a bola estava com o Flamengo. Então, assim, eu não consigo condenar isso porque se você está com a bola, já foi para o ataque e você está do lado da grande área, o zagueiro não vai simplesmente se livrar da bola para voltar correndo para a defesa. Então, talvez o erro prévio fosse os dois ou simplesmente, sei lá, vai em um dos dois ou não vai em um dos dois, enfim. Um detalhe ali, para mim, de inteligência emocional do jogo mesmo. Acho que faltou o Flamengo ter a percepção que poderia levar ao empate. A partir daí, para mim, vem muito do mérito do Vasco, que é acreditar até o final e a transição que o Vasco puxa, você vê, a não ser esse último momento aí do cruzamento na área, mas desde o início o Flamengo faz uma transição defensiva forte também. O jogador que está próximo da bola tenta combater, tenta roubar a bola, tromba no Rayan, não consegue fazer a falta. O Rayan é um jogador rápido, é forte, não é fácil de derrubar ele nesse tipo de jogada. Ele faz uma excelente jogada, abre no Emerson Rodrigues, ele também é inteligente, porque corta para trás e cruza na segunda trave, tem o deslocamento do Puma Rodrigues. Então, assim, tem muita coisa também que é mérito do Vasco nessa jogada. E esses caras estavam incomodando o Flamengo antes do gol. Não é uma coisa assim, ah, saiu uma jogada fortuita e apareceu. Até porque o Flamengo, depois de defeito 1x0 também, ele tem uma postura menos agressiva, né? E aí o Vasco vai para cima do Flamengo para tentar empatar o jogo. É bem verdade que não tinha criado nenhuma oportunidade até aquele momento e o gol, basicamente, é a jogada do gol e uma outra jogada depois que o Verrete não consegue vencer um duelo com o Everton Araújo. Mas eu acho que tem muito mérito do Vasco nesse lance, sim. Vamos começar a rodar aqui.